Música Não ia ter um sonho hoje aqui? Quem? A gente não ia ter um sonho Vou conversar com pessoas que vieram de Pilar do Sul É uma cidade que é do interior de São Paulo O Donizete, o Zacarias e o Toninho E daí o Ney Nasco tá aqui Com esse cabelo branco dele Elegante Tudo certinho, Donizete? Tudo bem? Você que é o sanfoneiro? Como é que é a história aqui, Ney? Que você tá apolhendo isso? Bom, Dardinho, é o seguinte, todo mundo tem um sonho Um que é uma Ferrari, o outro que é uma bicicleta O que vale a emoção e aquilo que a pessoa precisa Então a história do Toninho Que era filho de um sanfoneiro famoso Na cidade dele Ele tem uma história e tem um sonho Então ele, eu não sei se a gente Vê primeiro o VT pra entender a história Vamos ver o VT que acho que através do VT a gente entende Vamos ver, vamos ver E lá vamos nós pra pequena Pilar do Sul A Nascente das Águas A uns 70 quilômetros de São Paulo Cidade cheia de mineiros E logo encontramos Toninho nessa casa humilde Já fazendo a oração diária Antes de ir pra roça Matuto, simples e pessoa do bem Ele ainda não superou a morte do pai O seu dito cabra O melhor e mais querido sanfoneiro da região Que morreu há três anos Foi o pai que o ensinou a tocar sanfone e violão Era seu maior ídolo Vou ensinar ele a tocar sanfone O dia que eu faltar Eu vou deixar ele no lugar meu Daí então as pessoas traziam sanfone Os amigos trazem em casa Ficava cinco, seis dias Daí ele ia ensinando Faça a oposição Daí eu ia pegando, lidando, lidando, lidando Não levou muito tempo Já estava com ele tocando em um forró Bom, você tem foto do seu pai pra gente ver? Tô curioso pra ver quem foi teu grandido Tem aqui na parede aqui, né? Qual que é teu pai aqui? Meu pai é senhor aqui Esse é teu pai? Esse que é meu pai E esse é sanfone aqui? É sanfone aqui Quando ele ganhou de presente O prefeito da cidade Tava entregando o prefeito Quando ele ganhou de presente Deu de presente pra ele Porque ele não tinha? Não tinha E ele se emociona Ao ver uma imagem do pai no celular O que você sente quando você vê o teu pai tocando? Eu não conheço nada Eu não conheço nada Eu lembro dele, né? Tô tocando violão Eu lembro dele Tô trabalhando Eu não lembro dele Agora eu quero saber de você uma coisa Cadê a sanfona? Olha, o senhor O sanfone, pra falar pro senhor Foi vendida a sanfona Vendeu? Vendeu Porque foi feito o inventário da casa Em 2008 Daí na hora de pagar o inventário Faltou dinheiro Faltou dinheiro Ela vai à sanfona Daí a minha irmã veio aqui E falou assim pra mim Só que ela não tava comigo Tava na casa dele na sanfona Falei Ela vai precisar de vender a sanfona Pra pagar o resto do inventário E comprar a gaveta Que meu pai foi enterrado Eu queria ter uma sanfona Pra mim Continuar a tradição dele Pra divertir com as pessoas E lá vem seu Zacarias Grande amigo Carregando a velha sanfona Para mais uma vez Emprestar para Toninho tocar E nós já estamos aqui no sítio E o seu Zacarias Foi quem emprestou a sanfona Pro seu Toninho mostrar se é bom mesmo Que eu sinto pro senhor Que a presença dele tá comigo Junto Se não que eu tô assim Tô trabalhando Acho que ele tá junto comigo Tô tocando violão Tô tocando violão Posso clicar Acho que ele Queria demais me ensinar a tocar a sanfona E assim segue esse roceiro da gema Tentando superar a saudade do pai E fazendo o que mais gosta Primeiro a roça Depois Tocar A velha e querida sanfona Mesmo que emprestada Só que o senhor não tem sanfona Não tem sanfona Então sinto muito Tu vai ter que devolver a sanfona Pro senhor Zacarias Né? Então pega Pega a senhor Zacarias Né? Esse senhor tem que sempre Trazer a sanfona pra nós tocar É muito amigo do meu pai Então tá Tchau pra você hein Dá um tchau pra nós aí Muito obrigado Tchau Bom, quem mandou uma carta pra nós? Quem foi? Quem foi? Quem? O Donizete? Você é o Donizete? Foi o Ratinho Você conhece ele lá de Pilar? Conheço A história do pai dele é... É o Dito Cabra É o Dito Cabra Dito Cabra que é o tocador de sanfona É o Cabrito do Acordeon É o Cabrito do Acordeon Como ele não sabe escrever Ratinho Ele viu, ele se comoveu com a história E ele escreveu pro programa Ah, beleza Pra tentar, né? Não podia tentar, né? E, bom, já venderam a sanfona Não tem outro jeito Você tem mais alguns detalhes de histórias? Olha, o Toninho é aquela pessoa Que foi criada na roça Aquela história toda E ele tava me dizendo Ratinho Que o sonho dele É... Se ganhar-se uma sanfona Era tocar Fazer uma homenagem pro pai No túmulo do pai Agora, você quer uma campanha? Uma sanfona de quantos baixos? Nem que fossem oitenta Oitenta? É É, porque tem sanfona O mosquito, você que entende de sanfona Tem, eu tenho que fazer Sanfona de quantos baixos? Tem de oito a cento e quarenta É? Essa é qual? Pra quem não entende Essa é qual? Quando se fala baixo Essa parte do acordeon aqui, ó É a quantidade de botõezinhos desse aqui Esse que é o baixo? É esse que é o baixo Eu sempre achei que era o lado lá Não É a parte baixa A barra do baixo É essa aqui, ó Lado esquerdo É onde que faz A base pro teclado No caso, seria a voz E a base Toca Ó Baixo Solta lá Toca só isso aqui Essa é cento e vinte baixos? Essa é cento e vinte baixos? Essa é cento e vinte baixos? Essa é cento e vinte baixos Essa aqui é oitenta É uma pinha Tem cinquenta anos Essa sanfona Mais ou menos Que é dele, né? Tá arrebentadinha, né? Que é do amigo Tá funcionando bem ainda Tá Toca aí um pouquinho Tá mais ou menos Ah, tá boa Tá boa Tá boa Você não tá bom na sanfona Pelo jeito Tá bom? Faz muito tempo Eu não peguei essa Toca uma pra gente Toca aquela uma Que tocou lá Ainda defaçou na gente Saudades do Matão Adeus Mariana Adeus Mariana Adeus Mariana Adeus Mariana Pera aí Pera aí Segura aí um pouquinho Cadê? Não tinha um rapaz Tinha uma sanfona aí De cento e É professor de sanfona É um professor Nós pedimos pra vir Um professor de sanfona Com a sanfona De cento e vinte baixos Pra mostrar como que é Uma sanfona Não, não, não A sanfona O Jefferson O Jefferson Você tá aí? Jefferson de Oliveira Vem cá Jefferson O Jefferson O Jefferson É um professor de sanfona Que é um professor de sanfona Que seria uma sanfona ideal pra ele Isso aí É um sanfona de cento e vinte e baixo Cento e vinte e baixo Essa é de estimação do Jefferson Que ele aprendeu a tocar E dá aulas também, né? Se dá aulas de sanfona? Sim, eu sou professor Toca Mariana Que ele tava tocando Toca junto Tá bom, tá bom Só vou mostrar Agora Jefferson, você é professor de sanfona Existe muita gente hoje em dia Querendo aprender a tocar sanfona? Tem muita procura Muita procura? No Brasil inteiro Você é professor? Sou professor Leciona há mais de vinte anos Tenho alunos do Brasil inteiro Leciono online, né? E se ele ganhasse uma sanfona Ele teria facilidade de tocar essa daqui? Sim, com certeza Bom, então troca Dá essa sanfona pra ele Emprestada Emprestada, claro E você toca naquela dele Só pra gente ver Só pra gente ver Se ele vai acostumar com uma dessa daqui Nós vamos pedir depois Uma sanfona dessa pra ele Agora é fácil Tocar nessa sanfona É fácil, então toca Eu não Eu toco, vai embora Pronto Eu só sei assim Não, nem toca Vai tocar outras coisas Não, mas eu não pode falar Mas eu tô dizendo assim É difícil tocar nisso aqui, Ratinho Dá uma olhada nisso aqui também, né? É, não, não É, que essa Está desafinada Olha, olha isso aqui O que você entende de sanfona, Ney? Eu fiz um curso de sanfonologia É, que fez curso de sanfonologia Sabe pra lá O Jefferson Essa está bem Essa está bem Cainha, né? Está meio assurrada, né? Dá pra, por exemplo É o Zacarias Dá pra reformar essa tua Sua sanfona Quer ver? Vai lá, toca aí Vamos ver Ela está boa de som Olha 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 Aí ó Muito bem Então se a gente Arrumasse uma sanfona dessa daí pra você Você ficaria feliz? Claro Dessa daí serve? Certo Então tem jeito de arrumar sanfona pra ele? Bom Toninho A prefeitura de Pilar do Sul está doando Umas aulas de música pra você Pra você Pra você aprender É isso É mas aí toda vez ele vai ter Mas toda vez ele vai ter que pegar a sanfona do Do senhor Zacarias pra lá aprender como é que vai fazer É o que se há de fazer Mas vamos agradecer Ah não, dá pra ele aprender Obrigado ao José Antônio Pereira Prefeito Municipal do Pilar do Sul Secretário da Cultura e Turismo O Cuto Carvalho Que ofereceu isso por aí Mas eu estava falando da sanfona do senhor Mas pela idade dela Ela está tocando muito bem Muito bem E dá pra reformar Fica como o novo O que é importante é tocar bem Só dá uma reformadinha Tá tão ruim assim Olhando bem Não, ela está tocando bem O importante é o som De longe ninguém nem vê a sanfona Conta a tempo nem vê o cantor O que é? O senhor Zacarias lá Você empresta pra ele fazer o curso, Zacarias? Você empresta a sanfona pra ele fazer o curso? Empresta Empresta Ei, homem de bom coração Eu trouxe o material, Ratinho, pra ele Trouxe o material? Queria que o pessoal trouxesse pra mim o material O material que... Cadê o material do professor Jefferson? Cadê? As apostilas As apostilas Essa é a Renata Pucca Ah, tem lá Ah, os CDs do Jefferson Oliveira Aqui, Rafael Esse aqui Trouxe de brinde pra ti, Ratinho Aham Obrigado, obrigado E também trouxe o material pro Toninho curtir aí Também as minhas músicas, né? Tenho três CDs gravados Deixa eu ver Mostra aqui Beleza Olha Tem estudos da técnica para o Cordeon Trouxe então o material pra ele estudar em casa Fazer o curso pela prefeitura Aham Muito bem A Renata segura aqui, por favor, né? Segura, Renata Obrigado Essa apostila E vamos embora Então se nós conseguíssemos aí Com alguém Uma sanfona Desta daqui O senhor só ficaria contente Ficado Bom Então o senhor vai Vai voltar Daqui umas duas, três semanas Que eu acho que até lá Nós conseguimos a sanfona Certo, hein? Tá bom? Certo Combinado? Combinado Muito bem Um abraço Deus abençoe Tchau Tchau Zacarias Tchau Donizete Um abração forte pra você Jefferson Um abração forte pra você Pera um pouquinho, Toninho Toninho Faz o seguinte Tá coro cheio d'água, Ratinho Mas tem que tentar Tá coro cheio d'água É Você achou que você ia ganhar A sanfona aqui? Hoje? Não sei Ah, mas não é assim que funciona A pessoa tem que vir A pessoa tem que vir Às vezes ele te consegue A sanfona Às vezes não Mas o importante é estar aqui Estar aqui é isso Não fica triste Fala no microfone Pilar do Sul Pode falar o nome Todo mundo Dá um alô pro Pilar do Sul Pros meus amigos do Pilar do Sul Dona Izete Zucaria que é a data prefeita É Ruby do Pito E Zé Maria do Bar E toda minha família De Pilar do Sul Muito obrigado Como é que é a cidade lá Que tem bastante apelido Cabininho Como é que é os apelidos lá? Pé de palhaço Tem muito Tem muito Murchego 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 Muito bem Então você achou Que ia ganhar a sanfona hoje Então você acertou Que a sanfona é tua Eu só não sei quem está doando A sanfona Quem está doando? Vamos ao menos Não merece Vamos ao menos Quem está doando? Ah o Jefferson está doando A sanfona Deixa eu ver aqui Aí ó É essa sanfona aqui? É É essa ó Novinha Aí Toninho Vai levar novinha Ó Já vem escrito Toninho Aí ó Que beleza Toninho Aí ó Um abração Um abração Um abração Muito obrigado Obrigado viu Olha aqui O Jefferson Deixa eu ler aqui O Jefferson está doando A sanfona italiana 120 baixos Oitavada da escandale Mais estojo Personalizado Para guardar a sanfona Muito obrigado Muito obrigado Continua O teu trabalho Essa é tua Pode levar Leva senão ele pega de volta Leva senão o Jefferson pega de volta